A Malta Todas as curtidas bem mexidas, os moços se iam a girar Com aquele jeito de nada punham toda a loucura no ar Saber à noite não escutei que eu disse, eu estava parado a olhar A banda a tocar estava mesmo a bombar aquele som Como se fossem vários tempos havia magia sem fim As miúdas soltavam para a pista e dançavam sem parar Todas as curtidas bem mexidas, os moços se iam a girar Com aquele jeito de nada punham toda a poeira no ar Saber à noite não escutei que é do bairro Oh, yeah Todas as curtidas bem mexidas, os moços se iam a girar Com aquele jeito de nada punham toda a loucura no ar Saber à noite não escutei que eu disse, eu estava parado a olhar As miúdas soltavam para a pista e dançavam sem parar Todas as curtidas bem mexidas, os moços se iam a rodar Com aquele jeito de nada punham toda a poeira no ar Saber à noite não escutei que é do bairro Oh, yeah Saber à noite não escutei que é do bairro